Olá, eu sou Marcelo Polli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A maior queda do Ibovespa nesta manhã era das ações da TIM. Inclusive, esse era o mesmo movimento de sua controladora, a Telecom Itália, lá na Bolsa de Milão. O mercado definitivamente não recebeu bem a notícia de que a empresa italiana pretende levantar 4 bilhões de euros via emissão de bônus. A grosso modo, isso significa que a empresa altamente endividada vai se endividar ainda mais. A Telecom Itália pretende vender 17 mil torres de telefonia celular na Itália e no Brasil. As vendas devem ajudar a empresa a levantar cerca de 2 bilhões de euros. A temporada de resultados continua aqui no Brasil. A Guararapes, que é a empresa que controla Riachuelo, subia 2,5% com investidores repercutindo o balanço da companhia. Lucro líquido de R$ 89 milhões no terceiro trimestre. Uma alta de 52% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o Ibovespa negociava bem próximo da estabilidade nesta sexta-feira. O principal índice da Bolsa caminha para fechar a semana no vermelho, com queda acumulada em torno de 2,5%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. E aí E aí E aí